Bom, mas e aí, o senhor depois, o senhor foi para a escola? É, então, eu estava fazendo o primário, e quando eu fiz, no terceiro ano aconteceu um negócio comigo. Ah, legal. Bom, já que o senhor está pedindo um negócio, ele foi para a escola, eu vou falar uma. E eu tinha uma professora, como é que é o meu filho dela? Ah, esqueci, já faz tantos anos, tantos anos, e a gente esquece, mas não esquece da pessoa, parece que eu estou vendo. Uma professora muito boa, no terceiro ano, e um dia a professora falou, vou fazer um quadro, um quadro de honra na lousa, ele usava lousa, hoje parece que não usa mais lousa, está tudo diferente por aí, eu não tenho tido muito contato com sala de aula, com escola, mas não sala de aula. Aí, ela chamou a irmã dela para fazer esse quadro de honra, a irmã dela desenhava bem, tinha uma letra muito bonita, ela chamou a irmã, que também mencionava na mesma escola. Ah, tá. Aí, ela fez um quadro, pôs florzinha aqui, sabe como é que é a professora? Dessa professora é dedicada, né? É, muito dedicada. E aí a professora perguntava, e daí? Quem é que eu... Aí vai pôr três alunos melhores meus. Era uma senhora, essa professora era da alta sociedade lá. Mas nem parecia, porque a alta sociedade elite tratava gente negra, gente pobre, de uma maneira assim, sabe como é que é, com casca e tudo. Mas ela não. Ah, era exceção, né? Era exceção. Exceção, era exceção. E aí ela falou, o primeiro aluno é o Carlos. Ah, minha perna faleceu. Eu? Eu, dona... Como é que é o nome dela? Não esqueci o nome dela. Era, não sei o que lá, Rodrigo Isauro, era a família lá. Eu? Eu? É. Pode pôr, Helena. Aí, ó, o nome das mandeiras. É, escreveu lá, Carlos de Assunção, com o Rui Pedro, um setinho. Eu, segundo, é Carlos Floresta. Era outra mulher, e o terceiro, eu não lembro quem era. Certo. Aí, a aula prosseguiu normal, né? No meio do ano, ela ficou doente. Ficou doente, entrou, e uma substituta foi da aula, não é? É. E, quando a mulher me olhou, quem é que é a casa de Assunção? Levanta aí. Levanta aí. Roupinha daquele jeito. Todo remendado, todo meio velho, né? Essas coisas. Eu me levantei. Nossa, eu falei. Nossa, essa mulher me odeia. Sabe, criança pega as coisas, né? E fica pro resto da vida. Isso que é tudo. Exatamente. Eu me levantei. Olha. 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 Olha o resto do caramba, que era bonitinho, tudo cheio. Tudo bem. Perfumadinho, bonitinho. Roupinha bonita, essas coisas. E ela era o número um. Nossa senhora. Ela não aceitou. Não admitiu. Eu vi que ela não admitiu aqui, não percebi. Eu cheguei em casa. Minha mãe, o que foi? O que foi? A mãe da gente é gozada, né? Não tinha falado nada. Mas ela percebeu. Já quando eu fui entrando, né? Mas o que foi? O que houve? Porque eu acho que ela pensa, será que tem problema? Porque a mãe está sempre preocupada, né? Ela vai ver que ele arrumou algum problema lá. Ele fala demais. Eu sempre falei demais, Minho. Eu falava porque eu gostava de falar. Até hoje sou assim. Eu lia muito essas coisas. Eu tinha muita informação. E pensava que era o tal. Mas pensava e ao mesmo tempo não pensava. Porque a situação era aquela. Era aquela mesmo. Aí eu falei, mãe, a professora não está indo mais para a escola. Não, o que que tem? Ela vai a substituta. Então, tem uma substituta. Ela me odeia, não gosta de mim. Acho que eu não vou mais para a escola. Eu não queria ir para ela. Não queria ir para ela. Não queria voltar. Ela falou, o que que foi? Eu falei, aí eu contei a história para ela. Ela já sabia do quadro e tudo. Eu contava para as colegas dela. Era orgulho, né? O Carlos. O Carlos. Eu não falei que ele é inteligente. O Carlos ia ficar daquilo. Que coisa, né? Incrível. Coisa de mãe, né? É, de mãe mesmo. Mãe. Mãe é mãe. Mãe é mãe. Ai, meu Deus do céu. Aí. Não. Você vai para a escola assim. Não faz mal. Mas ela pagou meu nome. Ah, ela pagou meu nome. O dia que eu voltei assim para casa, não é bem assim. Ela, quando ela chegou e ela tomou conhecimento que o Carlos e tal, o número um era eu. E que naqueles trajes, naquelas coisas, descalços. E nem sapato não tinha nem nada. Eu notei que ela ficou assim. Aí um dia, ela estava escrevendo na loja e um aluno fez uma gracinha lá e ela virou e... É você, para mim. Ah. É você. Eu falei, ok, professor. Eu tenho que saber. Não sei como é que é. Ah, esqueci o nome dela. O nome da professora quase que lembrei agora. Ela chegou. Não é possível. Aí foi lá que apagou, não. Apagou. Foi lá que... Pegou com aquela esponjona assim. É. Aquilo para mim acabou. Nossa. Aí que eu cheguei em casa. Minha mãe já... Quando eu entrei, minha mãe... O que foi? O que foi? O que aconteceu? Foi aí. Foi dessa forma. Isso aí não dá para esquecer. De forma nenhuma. As coisas que marcam a gente, né? Marcam. Antes não tivesse entrado nessa coisa. Não, mas assim... Tem o lado positivo, né? De que... Sua mãe teve orgulho de contar para todo mundo. Não, meu filho é inteligente. É, ele sabe. Ele é isso, ele é aquilo. Olha só. A professora fulana de tal foi gelada como número 1. Não escreveu o nome dele. Agora ela tinha que falar o contrário. É. E a professora tirou o nome. A outra que veio agora, a substituta, tirou o nome dele. É. Isso prova para a gente, né? Assim, de que... A questão do preconceito, da discriminação, né? Porque ela... Pelo que você está contando, ela não falou nada, né? A hora que ela te viu, ela já te... Não, peraí. Não pode ser ele, né? Sem falar. Sem falar, quer dizer... Sem abrir a boca. Então... Só o... A reação... A expressão... A expressão, exato. A expressão nela já... Disse tudo, né? Que ela não estava gostando daquilo. Não estava... Aquilo não era normal. Quer dizer... Aí alguém... Tanta gente boa ali, olha só. Esse mal trapeiro. Quer dizer... A hora que alguém fez uma gracinha, né? Foi o gancho que ela precisava para mudar aquilo ali. É. Que ela tinha que... Acho que ela estava procurando um momento. Procurando, exatamente. Um motivo para fazer isso. Um momento para resolver esse problema. É, né? Problema problemático. Tchau, tchau.